Música Boa tarde, bem-vindas Bem-vindos aos nossos amigos que acompanham o programa Fonda Pátria e Internet Quinta-feira mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar pela paz e pela plana interna e neste período que antecede a meditação e as mensagens que são canalizadas por caminhos da balesteira onde estamos, para trazer para perto de nós a nossa bem-amada a Mãe Divina na paz de Maria aquela que nos leva e nos alimenta que nos dá o suporte aquela que está sempre próxima de nós aquela que chamamos, clamamos nos momentos de tristeza nos momentos de alegria de contentamento ela está sempre pronta a nos abençoar sempre pronta a nos alimentar sempre pronta a nos ouvir mas é isso que a gente chama por ela né que a gente invoca por ela e normalmente a gente invoca sempre pela face da Mãe Divina naquela face que mais toca o nosso coração cada um de nós não importa a religião que tenhamos nós temos sempre uma figura feminina seja uma Nossa Senhora seja uma Nossa Senhora uma Deusa uma Orixá uma Matriaca aquela que encarna para a gente a Mãe né é aquela que a gente chama nos momentos felizes ou não felizes e é sempre essa que a gente diz ora, chame por ela chame pela Mãe e deixe que a face que você precisa naquele momento da sua vida se aproxime né aquela face querida aquela face que você já está acostumada ou uma face que nem sempre se manifesta para você porque as faces da Mãe no planeta elas trazem virtudes virtudes que foram necessárias e que são necessárias para um povo para uma religião para um momento da humanidade então é muito importante que a gente não ignore as múltiplas faces da Mãe claro, a gente tem a face preferida mas todas trazem atributos da Mãe Divina o atributo maior o atributo que sustenta a vida desse planeta que é o amor incondicional então nesse momento que a gente possa invocar pela Mãe é deixar que a face que mais precisamos nesse instante possa se aproximar possa nos aconchegar possa alimentar a nossa fé a nossa determinação a nossa vontade de enfrentar os obstáculos os desafios de seguir em frente de compreender o nosso momento o momento que esse planeta vive mas Maria fala muito hoje medo o ser humano está com medo com medo e esse medo precisa ser transformado e a única coisa que transforma o medo é o amor então que a gente possa porque o amor vai na compreensão o medo sempre aparece quando a gente não consegue compreender alguma coisa a gente não consegue perceber o resultado de alguma coisa aí o medo se aproxima o medo preenche os nossos espaços e a gente fica na escuridão nós achamos que a gente está claro nossos olhos físicos vem no mundo físico o mundo limitado da ilusão mas na verdade o medo vocês se lembram daqueles que já fizeram cursos em milagres com a carne ou já leram cursos em milagres essa maravilhosa obra que foi editada pelo Mestre Jesus e a carne sempre fala que nós temos duas portinhas a portinha do ego e a portinha do Espírito Santo a portinha do ego representa o medo representa o limite representa a dor representa o sufrimento quando a portinha do ego está aberta a portinha do Espírito Santo está fechada essas duas portas nunca estão abertas ou fechadas concomitantemente essa é a verdade então nós precisamos nós temos essa compreensão já nós precisamos por em prática como é que eu consigo transformar o medo buscando o amor buscando me sintonizar com essa frequência e uma das formas mais fáceis de me sintonizar com a frequência da mãe é a oração e é o sorriso ou o riso o sorriso é a frequência da mãe quando a gente sorrir a gente eleva de uma maneira muito rápida a nossa frequência e a gente consegue atingir o patamar em que a presença da mãe pode ser sentida eu acho que cada um de nós ou todos nós conhecemos pessoas sorridentes pessoas que sempre sorrindo e são pessoas que atraem muita gente porque na verdade isso pode ser consciente claro isso vai ser consciente mas talvez nem que a pessoa sorri que a pessoa manifesta a alegria essa frequência tão elevada de luz ela está trazendo a energia da mãe ela está trazendo a força do amor incondicional e isso vai preenchendo preenchendo todos os espaços e é muito natural que a gente seja atraída por essas pessoas como também que a gente se distancie daquelas pessoas muito garrupuzas daquelas pessoas muito sérias daquelas pessoas que estão sempre muito fechadas não é assim? eu penso que é assim então a mulher realmente vive um momento muito especial de transformação e é preciso que a gente que já redescobriu o poder da luz o poder do amor a gente faça alguma coisa a gente seja um exemplo a gente começa a trabalhar a nossa realidade porque sem trabalhar a nossa realidade nós não conseguimos ajudar ninguém como é que eu posso? quero fazer um pouco de paz para o meu lar para os meus amigos para as pessoas que me procuram se eu não tenho paz dentro de mim isso é uma grande ilusão a ilusão de que eu posso ajudar o bem através de um atributo que eu não alimento em mim que não é presente em mim essa é uma ilusão porque os olhos não enxergam a frequência isso é uma grande troca na verdade então que a gente possa receber a mãe que a gente possa sentir a sua presença que a gente possa se entregar a ela que a gente possa ser um canal de luz para que ela, através de cada um de nós possa mandar irradiar todas essas bênçãos de amor, de paz de cura, de verdade todos os atributos que o ser humano precisa principalmente nesse momento de transformação de medo de saúde para onde for necessário porque quando nós estamos compartilhando quando nós disponibilizamos os nossos corpos para ser um pilar de luz e permitir que o plano espiritual através de nós direcione as energias as frequências para onde é necessário nós estamos recebendo mil vezes mais mil vezes mais não há por que pedir sim porque quando a gente compartilha a gente recebe a gente compartilha o que a gente tem e a gente recebe aquilo que a gente não tem que ainda é faltoso em nós quando a humanidade compreender essa realidade tudo muda numa canalização que eu mandaria de muitos anos atrás talvez algumas pessoas lembrem dessa frase porque eu falo muitas vezes mas Maria disse o seguinte quando a humanidade compreender compartilhar é multiplicar a humanidade vai ser feliz e é isso porque a humanidade ainda está naquele patamar de compartilhar é dar de que se eu compartilho eu fico sem tem que compreender que o ato de compartilhar traz de volta para cada um de nós não necessariamente aquela mesma energia que nós compartilhamos mas nós compartilhamos o que temos para receber o que não temos é assim que a gente vai preenchendo nosso corpo nossa mente nosso coração é assim que a gente vai elevando a nossa consciência é assim que a gente vai compreendendo o que verdadeiramente nós estamos fazendo neste planeta neste tempo por que estamos enganados? qual é o nosso propósito? é o caminho o caminho é esse e na verdade é o caminho do coração é o caminho do amor exemplo maior de Mestre Jesus que são compartilhadas e compartilhadas e compartilhadas que veio nos mostrar esse caminho então vamos fechar os nossos olhos por algum instante e vamos nos entregar a essa energia tão presente aqui neste momento vamos invocar pela presença da Mãe Divina na paz que mais toca o nosso coração vamos deixar que ela se aproxime de nós vamos sentir a presença daquela que tem todas as faces e nenhuma paz a Mãe do Mãe a nossa Mãe a Mãe do Cristo inspire respire e permita-se abrir o seu coração e impasse a sua mente para que toda essa luz a Mãe do Cristo e uma Mãe da face que você invocou agora possa te preencher totalmente alimentando os atributos que você precisa manifestar nesse momento cura fé coragem verdade paz e o que você precisa nesse instante que toda essa luz te preencha para que você possa ser um canal pela qual a Mãe vai emanar toda essa frequência para todos os seus irmãos e para todos os filhos da Terra e tenha certeza que ela vai também te preencher daquilo que você tem falta neste momento falta saúde falta dinheiro falta alegria falta compreensão falta verdade falta paz o que falta? entregue-se entregue-se inspirando toda essa luz preenchendo o seu corpo com essa luz expirando essa luz e deixe seja um instrumento da Mãe permita que ela use o seu corpo permita que o seu coração totalmente aberto irradie essas bênçãos não importa para onde essas bênçãos vão elas estarão indo para quem precisa para onde precisa com essa clareza da nossa mente vamos orar por alguns instantes a oração que ela nos traz sempre neste dia para que através de cada palavra desta oração nós possamos enviar toda essa frequência de luz que a Mãe quer compartilhar com você deixe que o som reverberá através da sua voz de cada uma dessas palavras que tem uma vibração possa se expandir também possa multiplicar toda a sua intenção de compartilhar compartilhar as bênçãos que você recebe através do seu corpo mente e coração para que elas cheguem para todos os entretanto da unidade inspire expire e repita comigo Ave Maria Ave Maria Vós que sois a Mãe do Mundo a Mãe do Cristo é a nossa Mãe é a nossa Mãe ajudai-nos ajudai-nos a compreender o sentido maior da vida ajudai-nos a compreender o sentido maior da vida para que a nossa vida faça sentido ajudai-nos a compreender os limites que criamos para que com sabedoria possamos transformá-los no inimigo imitado ajudai-nos a compreender o vosso amor para que no amor possamos vivenciar a plenitude ajudai-nos a compreender ajudai-nos a ser o reflexo do nosso amor para que possamos revelar e exercitar o amor incondicional que gera e alimenta a felicidade que almejamos Ave Maria Vós que sois a Mãe do Mundo a Mãe do Cristo a nossa Mãe a nossa Mãe revelai-nos revelai-nos o caminho da oração que traz de volta a fé o caminho da alegria que faz retornar a esperança o caminho da gratidão que permite o manifestado amor para que com fé esperança e amor possamos transformar pela força da oração o que hoje gera alimenta e nutre toda a alimentação e hoje espera o caminho da oração e hoje espera Ave Maria Ave Maria Vós que sois a Mãe do Mundo a Mãe do Cristo e a nossa Mãe auxiliai-nos auxiliai-nos a transmutar pela firmeza pela firmeza do nosso pensamento e pela ação do vosso amor toda a densidade que permeia o inconsciente coletivo para que não haja mais dor sofrimentos e guerras entre os filhos da Mãe Terra Ave Maria Vós que sois a Mãe do Mundo a Mãe do Cristo e a nossa Mãe concedemos clareza para escolhermos com sabedoria concedemos fé para prosseguirmos com determinação concedemos misericórdia para exercitarmos a compreensão e assim trilhando o caminho com equilíbrio conquistarmos juntos a tão almejada ascensão Ave Maria Ave Maria Mãe Ave Maria Graça Ave Maria Perdão Ave Maria Misericórdia Ave Maria Paz Ave Maria Paz Ave Maria Amor e Redenção Ave Maria Amor e Redenção Espírito Espírito todas as bênçãos da Mãe Divina bênçãos de paz de alegria de compreensão bênçãos de fé de determinação bênçãos de misericórdia bênçãos de misericórdia de certeza bênçãos bênçãos da Grande Mãe que nesse instante alimentam nossa mente e nosso coração e para quem neste momento você pode enviar pensamento sem pedidos uma pergunta uma reflexão ela sempre nos atende ela sempre nos mostra com muita clareza a nossa realidade é que a gente possa fazer as nossas escolhas que as escolhas tenham por base a certeza para que nós possamos verdadeiramente trilhar o nosso caminho o caminho que escolhemos através dos desafios através das alegrias através das dificuldades que se apresentam no nosso caminho para que possamos vencer cada uma delas e a cada uma que nós vencemos mais um degrau nós acessamos com a nossa plenitude a plenitude que só o amor deve estar o que nós vamos fazer respire respire amados filhos que as bênçãos que a mão nos arruinpada em nossos corpos mentes e corações é tempo de muita oração é tempo de introspecção é tempo de alimentar o sagrado para que possesse ligatar a mente sã e com ela nos libertar do medo da escuridão o ser humano vive a incerteza e a incerteza nos encarcela nos limites estreitos do egoísmo e gera limites e impede a clareza necessária para que volte a brilhar na vossa luz só a luz que se manifesta pela frequência do amor pode nos devolver a certeza do caminho a percorrer só ela pode abrir vossa visão só ela pode nos fornecer os instrumentos necessários para que o medo se dissolva e vos liberte de um mundo assustador onde doenças ressurgem como um alerta para abrir os olhos daqueles que não querem enxergar a verdade e chega para por fim em basta a ilusão o mundo real bate as nossas portas amados trazendo com ele o tempo da temperança tempo em que as barreiras criadas pela incompreensão humana não mais se sustentam tempo em que a verdade se revela cristalina tempo em que a sobrevivência dá lugar ao viver viver sem ordem sem dor sem guerra na compreensão de que a mãe entende para todos é de todos o lar escolhido para vivenciar o processo de evolução e assim todos dela precisam cuidar todos precisam assumir a responsabilidade de colaborar com aquela viva sem ter que continuar a suportar a violência a ela impingida por aqueles que só exploram seus recursos para alimentar a ganância de ter é hora de união e vós que já for batido para a nova realidade tem uma enorme tarefa pela frente a tarefa de reconquistar pela força do amor todos os seres que convosco evoluem até que eles reconheçam que o ódio e o egoísmo se transformaram em respeito aquele que permite a reconstrução de tudo que foi dizimado pelo homem amor atrai amor e o único caminho para trazer equilíbrio as nossas vidas e ao vosso planeta é o caminho do amor não é mais tempo de aprender pela dor amados um bravo é essa verdade mas para que o amor possa imperar a soberana é preciso que possais transformar vossas mentes mudando vossas atitudes egoístas deixando que a solidariedade se manifeste em vossas atitudes diárias rompendo a barreira da separação reconhecendo a igualdade de todas as formas de vida eis que todas foram geradas pelo mesmo Pai cada reino tem seu processo de evolução e vós do reino precisais manifestar respeito por todas as formas de vida que ainda estão ao vosso lado para colaborar e receber vossa colaboração no processo de evolução que precisa acontecer em um espaço tempo onde impere a paz o respeito e o amor de uns para os outros bem amados consertar enquanto todas as mazelas que impingem sua mãe natureza e seus filhos para que o equilíbrio retorque para que a convivência seja harmônica dando um basta todo tipo de violência para que se instale definitivamente o tempo da medenção onde doenças desequilíbrios selvageria egoísmo não encontrem mais espaço para alimentar o caos e a confusão é preciso dar um basta a este mundo Deus humano é preciso ouvir a voz do coração que nos remete ao despertar de uma nova consciência a consciência do Cristo onde pela presença do amor todos recebem o que é seu por direito divino na paz e na verdade que só nos confém bem amado eu vos deixo agora derramando sobre todos nós as minhas bênçãos envolvendo a todos no meu âmbito de proteção porque eu sou Maria vossa mãe vamos então inspirar inspirar profundamente todas as bênçãos da mãe divina que se derramam e através das palavras da mãe que ecoam agora no nosso coração vamos fazer a nossa parte vamos reconstruir tudo o que o homem descobriu através do nosso exemplo nas nossas pequenas ações em nossos lares no nosso trabalho no nosso dia a dia com os nossos vizinhos se cada um de nós pelo exemplo mostrar o cuidado que precisamos ter com toda a vida que existe neste planeta mais mentes mais corações irão despertar e dessa forma paulatinamente nós vamos reconstruir este planeta este planeta lindo azul que escolhemos para evoluir neste período da nossa transformação então inspire inspire agradeça e abençoe abençoe tudo o que você tem e tudo o que você não tem tudo o que você busca abençoe o poder da bênção abre um profundo e enorme túnel que nos conecta com o divino e a partir da sua conexão com o divino através da compreensão que isso te traz a vida vai ser mais fácil mais leve mais tranquila e você vai poder sim com toda certeza sempre sorrir sorria o sorriso traz as bênçãos da mãe a sua energia a sua frequência a sua luz a sua força que é a força que vem do coração espírito e espírito envoltos nesta frequência de amor e de compreensão vamos trazer para perto de nós o filho e o mestre de Jesus e a paz que ele nos ensinou vamos alimentar essa paz orando a sua oração e colocando o nosso coração em cada palavra a nossa compreensão em cada palavra para que isso gere luz muita luz e que essa luz leve paz para todos os nossos irmãos para todos os reinos em todas as dimensões a paz certa glória gloriosa herança do filho do homem pois foi-me a dado entrar na corrente da vida que o conduz além do seu pai celestial antes disso porém para que ele está procurando a paz com o corpo com os pensamentos com os sentimentos com os filhos do homem com o conhecimento sagrado e com o vindo da mãe terrena pois em verdade vos digo esta é a embarcação que carregará o filho do homem pela corrente da vida a seu pai celestial ele precisa ter a paz certa antes de poder conhecer a paz que sobreleva o entendimento incluindo o de seu pai celestial para isso o filho do homem deve orar sem parar para que o poder a sabedoria e o amor reine no seu corpo nos seus pensamentos e nos seus sentimentos oremos pois como nos ensinou o mestre Jesus oremos para conquistar a paz em nosso corpo repita Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu Manda todos os filhos do homem manda todos os filhos do homem o teu anjo a paz e manda o nosso corpo o anjo da vida para que ele habite permanentemente Amém buscai a seguir a paz com os nossos próprios pensamentos e abra o anjo da sabedoria para construir-nos uma ponte de luz porque o intermédio chegará da Deus oremos pois para conquistar a paz em nossas mentes repita Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu envia a todos os filhos do homem envia a todos os filhos do homem o teu anjo da paz e envia os nossos pensamentos envia a todos os nossos pensamentos o anjo do poder para podermos romper todos os limites Amém Buscai então a paz com os nossos próprios sentimentos invocando pelo anjo do amor a fim de que vossa família terrena se alegre e o que ela discorde a impaciência se transformará em harmonia e paz oremos pois para conquistar a paz com os nossos sentimentos repitam Pai nosso que estás no céu manda todos os filhos do homem o teu anjo da paz e manda-nos da nossa semente e do nosso sangue o anjo do amor a fim de que a paz e a harmonia habitem em nossa casa para sempre Amém Buscai então a paz com os outros filhos do homem pois todos são filhos de Deus e compartilhei com eles todas as coisas pois todas as coisas nos são dadas ao preço do nosso trabalho oremos pois para conquistar a paz com os nossos irmãos repitam Pai nosso que estás no céu envia a todos os filhos do homem o teu anjo da paz e envia a toda a humanidade o anjo do trabalho para que tendo já uma tarefa sagrada não peçam nenhuma outra bênção Amém Buscai então a paz com o conhecimento de tempos passados e depois de ver com os olhos da sabedoria e ouvir com os ouvidos do entendimento procurai ensinar a todos os filhos do homem a lei sagrada que leva a Deus oremos pois para conquistar a paz através do conhecimento sábio dos nossos ancestrais repitam Pai nosso que estás no céu manda todos os filhos do homem o teu anjo da paz e manda o nosso conhecimento o anjo da sabedoria para podermos percorrer os caminhos dos grandes que vivam a paz e vivam a paz de Deus Amém Buscai então a paz com o reino da mãe terrena eis que ela está em vós e vós nela oremos pois para conquistar a paz com a nossa mãe terrena repitam Pai nosso que estás no céu manda todos os filhos do homem manda todos os filhos do homem o anjo da paz e manda o reino de vossa mãe terrena o anjo da alegria para que o nosso coração se enche de cânticos quando nos alinharmos nos braços dela Amém Por fim buscai a paz com o reino do Pai Celestial pois o filho do homem só nasceu de seu pai pela semente e de sua mãe pelo corpo a fim de poder encontrar a sua herança divina olhamos pois para encontrar a paz com o nosso Pai Celestial repitam Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás no céu envia a todos os filhos do homem envia a todos os filhos do homem o teu anjo da paz envia ao vosso reino envia ao vosso reino o vosso anjo da vida eterna a fim de que possamos alçar-nos além das estrelas e viver para todos os tempos e viver para todos os tempos Amém 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 Trazei a tua terra o reinado da paz Amém Eu dou paz de tua mãe e terreno ao teu corpo e a paz do teu Pai Celestial ao teu Espírito e que a paz de ambos reino dos filhos do homem pede a mim todos que estais cansados e sofreis em disputas de aflição que a minha paz vos controlará e fortalecerá pois a minha paz está excessivamente cheia de alegria daí que eu sempre vos saúdo dessa maneira a paz seja convosco saudai sempre assim portanto o vosso vizinho para que sobre o vosso corpo dessa paz da vossa mãe terrena e sobre o vosso Espírito a paz do vosso Pai Celestial e então encontrareis paz também em vós pois bem-aventurados são os que lutam pela paz pois eles encontrarão paz no Pai Celestial e dai a cada um a vossa paz como eu provei a minha paz pois a minha paz é a paz de Deus a paz seja convosco Shalom e sobe Shalom e sobe Shalom e sobe Inspire Espire paz abre o seu coração no imenso sol branco cristal para radiar a frequência da paz por toda essa casa por toda essa cidade faz para o seu lar envolva o seu mar os seus familiares seus entes queridos na frequência branca cristal da paz expanda essa paz por toda essa cidade por todo o Brasil Deus dá mal a ela leve parte da América do Sul para a América Central para a América do Norte expanda a paz pela Ásia pela Europa pela África pela Oceania por todos os oceanos que vanham na Terra sinta sinta essa frequência atuando e atuando pela força das suas vontades se entranhando em todos os recantos da Mãe Terra em todas as suas camadas internas e externas em todos os reinos em todas as suas dimensões que haja paz na Terra que haja paz na Terra que haja paz na Terra respire respire profundamente e vamos retornando a este local sagrado para juntos continuarmos morando agora pela paz e pela cura na Mãe Terra e também recebendo as mensagens dos nossos mestres de seres queridos que através de caminho nos saboresteiros nos ensinam nos alimentam abrem os nossos olhos abrem compreensão para que a gente possa fazer a nossa parte e rapidamente ajudar a transformar toda a violência toda a dor todo o sofrimento tudo o que separa todos os limites em paz em paz em paz que assim seja amém amém amém